Prepare-se para o 26º Seminário de Verão de Coimbra, Direitos Fundamentais, Diálogo Interatlântico. O evento online contará com a presença de ministros do STF e STJ, doutores e docentes debatendo sobre os direitos fundamentais pós-pandemia no âmbito do Brasil e Portugal. Nos dias 5 e 6 de julho, a partir das 10 horas, horário de Brasília e 14 horas, horário de Portugal. Transmissão ao vivo pelo YouTube. Realização AEEC, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e IPEJA.